Olá, aluno! Vamos começar nossa aula retomando nossos conhecimentos sobre circunferência, tangência, cicloide, espiral ou void. Agora nós vamos construir um cicloide, ou seja, uma curva que será descrita pelo ponto A, quando a circunferência rolar sobre a reta R sem escorregar no sentido horário. Então vamos começar aqui seguindo o nosso roteiro, tá? Obtenho o ponto A1 no encontro da circunferência IAB com a reta R1 à esquerda de I. Então vamos olhar aqui, I, abertura vai ser em AB, abertura está bem aqui, essa abertura mas só que no ponto I. AB, vou pegar aqui, muito simples pessoal, receita de bolo, receita de bolo, deixa eu pegar certinho aqui, né? Ele quer AB, vamos pegar aqui AB, tracei a minha primeira circunferência, tá aqui ela. Depois, nós vamos marcar aqui o nosso primeiro ponto. Esse ponto tá aqui, ó, ele falou R1, tá aqui. Meu primeiro ponto já foi colocado, meu ponto A1. Então, ponto A2, obtenha o A2 no encontro da circunferência JAC. Então, eu tenho aqui o AC, o AC, isso aí é de A, C tá aqui, tá? Em J, 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 tá? Vai ser em R2. R2 tá aqui. Peguei aqui. J está aqui. Então, vamos lá. Acabo de achar aqui em R2. Meu ponto A2. Tá aqui. A2. Tá? Agora, então, já vou ticar aqui. Seguindo a minha receitinha. Obtenha o ponto A3 no encontro da circunferência KAD. Então, o AD tá lá em cima. Eu vou ter que sair daqui, ó. AD. Aqui em cima. Essa abertura aqui. Saindo da onde? De K. K tá aqui. Então, eu vou fazer a circunferência K aqui. Olha só. Onde eu vou marcar isso? Onde eu vou marcar? Eu vou marcar... Bem aqui, pessoal, ó. Na minha... No R... R3. 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 R3 tá aqui. Meu R3... Tá aqui. Então, esse ponto aqui em cima. Então... A1, A1, A2, A3. Os três pontos já estão aqui. Agora, ele pede... Obtenha o ponto A4 no encontro da perpendicular à reta R por L. Com a reta R4. R4 tá aqui em cima. É a perpendicular... Tá aqui... Por L. Então, essa perpendicular por L... Você pode achar da seguinte forma. Se tiver aqui do mesmo tamanho, pessoal, olha só. Vamos ver aqui. Aqui. Então, um pouco mais com a metade. Eu posso vir daqui, ó. Um pouco mais com a metade. Traço aqui. E aqui. Pego aqui, ó. K. Aqui. E aqui. Pronto. Tem a minha perpendicular aqui. Dois pontos que vai me dar essa minha perpendicular. Traçar aqui com... É uma régua, né? É mais fácil traçar. Eu traço aqui. A minha perpendicular. Por que perpendicular, pessoal? 90 graus. Tá? 90 graus. Então, com a minha perpendicular... Eu vou traçar aqui... Meu ponto... A4... Está aqui, ó. Em cima. A4. A4. Tá aí. Então... Obtenho o A5... No encontro da circunferência... M... Tá? Em AF. Bom... M... Em AF... AF... É essa distância aqui. Vou pegar essa distância. AF. Agora eu venho aqui... Em M... E traço a minha circunferência. Tracei a minha circunferência. Eu tenho o meu ponto aqui, ó. O A5. Olha, perceba que ele está subindo... Tá? E está descendo. Então... O A5. Obtenho a A6... No encontro da circunferência... N... A G... Na reta R2. A direita de N. Então, é para cá. Então, vamos lá. Então... Eu tenho que abrir... Em... A G. A G... De novo. Eu venho aqui. A... E o G está aqui, ó. O A G está aqui. Essa medida aqui. Essa medida aqui... É o A G. Eu vou jogar... Saindo da onde? O A G? Saindo de N, ó. E eu vou traçar. Então, vai ser aqui. O meu A... 6. A6. Acabamos de traçar o A6 aqui. Então, A6. Acabou aqui. Então, A7. A7. Obtenho o ponto A7... No encontro da circunferência... O... AH. AH, pessoal. AH está aqui de novo, ó. AH. Esse aqui do cantinho. O AH... Está aqui. Seguindo o roteiro. Ó. Ó está aqui. Meu ponto O. E acabo de traçar aqui, né? O meu A7. A7. E o meu... A8. Está aqui em cima do meu P aqui, ó. Meu A8 está aqui já. Nem preciso dele, né? Então, agora... A7 foi achado. O ponto A8 coincide com o ponto P, que está aqui em cima dele. Acabamos de achar. Então... Ligue a mão livre. Agora que vem... O detalhe. Eu trouxe uma lapiseira mais fina, pessoal. Para tentar fazer essa ligação. Para depois... Passar mais grossa. Tá? Só para mim ver onde vai dar essa... Vai começar aqui. E... Amém. Vou pegar o contrário aqui. Vamos lá. Vou só passar aqui. Dá um trabalhinho, mas tem que fazer. Tá. Tá. Tá.